Nossa equipe esteve na Avenida Tiradentes o mês passado, mostrando a situação crítica do trecho que vai da rotatória até o bairro Jardim Botânico. A preocupação é que até agora nenhuma melhoria foi realizada no local. Um dos maiores buracos que mostramos na reportagem anterior estava tão perigoso que a prefeitura tinha sobra de massa asfáltica e fez o serviço. Mas o local é de responsabilidade do DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Esse é o grande problema de fazer porcaria. Faz a coisa mal feita, depois quer ganhar nos consertos. Vê se tem algum buraco na pista principal lá, que é feito com responsabilidade. Isso aqui faz porcaria, depois fica qualquer chuvinha, cria buraco. Aí demora para consertar. A hora que acontecer uma tragédia, eu quero ver o que vai acontecer. Aí o cara tem que ter problema de consciência. Tudo é uma questão de consciência. Começar bem feito, começa mal feito, nunca tem conserto. O Rodrigo foi pego de surpresa pelos buracos. Ele veio em Mococa a trabalho e ficou indignado com a quantidade de buracos. Surpresa, né? Eu acho que pela entrada da cidade, eu acho que teria que ter uma pista bem melhor. Por causa que se você for desviar do buraco, dependendo da coisa, você pode até colidir com outro carro que vindo em sua direção. Quem desvia de um buraco tem que tomar cuidado para não cair dentro de outro. Mas o perigo mesmo é tentar escapar de um e invadir a pista contrária. Aqui é um dos pontos mais perigosos do trecho, porque tem buracos dos dois lados da pista. E o motorista, ao desviar, pode bater de frente com o outro veículo. Perigosíssimo. Eu mesmo desvio. Se vier de frente, eu ainda acho que tem uma certa habilidade. Quando não tem, pode acontecer um acidente grave. Só falta acontecer, porque a armadilha está pronta aí. Quem passa por aqui fica revoltado com a situação do asfalto. Está muito difícil, menina. Esses dias eu estava vindo ali, estava cheio de água nos buracos. Eu caí bem dentro do buraco. Não deu para ver o buraco. Na hora que tem água ali, você não consegue enxergar o buraco. Está muito difícil mesmo. Tudo começou com a postagem do professor Emerson Cuvce, que teve o carro danificado depois de cair em um dos buracos. Então, na verdade, eu acabei acertando um buraco desse, aqui nesse trecho da rodovia. E pela quantidade, pelo tamanho dos buracos, não é muito difícil. E eu tive, inclusive, que fazer uma inspeção no veículo posterior, por conta de ficar com medo de ter danificado realmente. Inclusive, nas postagens, depois a gente viu que teve pessoas que, inclusive, postaram fotos aí, informando que tiveram seus prejuízos. E nos comentários das postagens, muitos motoristas que passaram pelo local desabafaram. Uma disse que teve prejuízo de 180 reais, porque a roda amassou. O outro postou o pneu do carro estourado e disse que quase sofreu um acidente. De dia ainda, é uma coisa que a gente não tem o que fazer, ficar desviando de buraco. Agora, a minha preocupação maior, que eu tenho moto também, é à noite, principalmente com chuva, porque você não vê, e uma pessoa vir a machucar ou mesmo a falecer com um problema desse. Agora, o que eu fico mais indignado com a situação é que a gente já paga os nossos impostos, os nossos tributos. Se você pegar a malha do estado de São Paulo, as rodovias, boa parte são pedagiadas, então a gente paga novamente por isso. E o que sobra, a gente encontrar nessa situação, o DR não ter a mínima condição de manter um asfalto digno, para a gente não ter os prejuízos, e que endirar futuramente, às vezes, um acidente com causas maiores. A prefeitura informou a nossa equipe que enviou um ofício ao DR, e que o departamento sempre atende rápido as solicitações da cidade. Disse que mesmo não sendo de responsabilidade da prefeitura, só não taparam os outros buracos, porque estão sem massa asfáltica.